E aí, pessoal? Tudo bem? Estou aqui de volta para dar prosseguimento no nosso resumo de como fazer amigos e influenciar pessoas, o Daniel Carnegie. Bom, essa parte 2 é muito interessante, é porque todo mundo quer saber o segredo, né? Agora, o autor vai te dar 6 dicas, 6 maneiras de fazer com que as pessoas gostem de você. A primeira coisa, a primeira dica que o autor traz é tenha interesse pelas outras pessoas. Como eu já disse antes, todo mundo quer se sentir importante. Isso é normal, é uma necessidade do ser humano, a gente quer ser escutado. Muito por conta disso foi desenvolvido nas redes sociais, onde todo consumidor vira um comunicador. Então, diante disso, quando a gente vai conversar com um amigo, e às vezes ele não está bem, às vezes ele quer compartilhar uma conquista com a gente, mantenha-se interessado. Mas assim, o interesse sincero, não só você ficar, tipo, olhando para a cara dele, nossa, como ele fala. Não, olha para ele, escuta o que ele está te dizendo. Ele quer se sentir importante, ele quer compartilhar aquilo com você. Então, tenha interesse pelos outros. Porque quando você vai num lugar, e você só fica falando de você, você vai se tornar uma pessoa muito desgastante, e geralmente nós queremos distância de pessoas assim, não é mesmo? Eu não gosto de estar com gente que só fala dela mesma, que só reclama, que só se enaltece. Não, eu gosto de estar com gente que demonstra interesse por diversas coisas. E manter o interesse pelos outros é uma ótima forma de fazer com que as pessoas gostem de você. A segunda dica é sorria. Meu, não tem nada mais legal do que um sorriso. É a parte que eu mais gosto desse livro, eu não vou negar. Quando você chega para alguém sorrindo, olá, bom dia, olá, boa noite, a pessoa vai ficar muito animada, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir acolhida, porque o seu sorriso vai ser o sol para ela. Então, quando você se comunica com alguém sorrindo, a gente cria muito mais simpatia por outra pessoa, e também a gente faz mais questão de estar perto dela. Pô, Carlos, mas eu não gosto de sorrir. Então, cria o hábito. Quando você está sozinho, começa a dar risada, olhar para o espelho sorrindo. Nossa, mas meu sorriso é horrível. Não, nenhum sorriso é horrível. Se você está transmitindo felicidade, eu tenho certeza que seu sorriso vai ser maravilhoso. E também, para você se tornar uma pessoa mais animada, canta sozinho, dança sozinho, faça coisas sozinho, extravase sozinho. Demonstre sua felicidade em momentos que você está só. Porque se você demonstrar que você está sempre bem, isso vai fazer com que as pessoas queiram estar com você e que elas também gostem de você. A terceira dica que o Daniel Kanerg traz nessa parte é lembre-se do nome das pessoas. Por que é essencial lembrar do nome de cada um? Meu, o meu nome, né, Carlos, é a minha marca. É a maneira que eu me acostumei a ser chamado minha vida inteira. Então, é muito legal você memorizar o nome de cada pessoa. Nossa, mas tem cada nome que é difícil. Tá bom, você não entendeu o nome de alguém? A pessoa tem um nome complexo? Pergunta para a pessoa, como é que é seu nome? Ah, meu nome é Fulano, Ciclano, Beltrano. Peraí, eu não te entendi. Você pode repetir? A pessoa vai se sentir importante, porque você vai estar demonstrando interesse. E a pessoa tem um nome muito simples, né? A pessoa chama Lucas. Seu nome é Lucas? Você pode escrever para mim, por favor? E aí a pessoa escreve. Ela fala, nossa, mas por que eu estou escrevendo meu nome? Mas é para você saber do nome das pessoas. O nome das pessoas é a marca de cada um. É a maneira que cada um foi chamado. Então, é muito legal, né? Quando você está vendo um jogo de futebol, um jogo de basquete, você vê um jogador ou uma jogadora com o mesmo nome que o seu. Você vai falar assim, nossa, que bacana. Porque é a sua marca. Então, evite o uso de apelidos. Trate as pessoas pelo seu primeiro nome. Isso vai fazer total diferença. Até porque quando você for deixar um legado no mundo, você não quer que seu legado seja... Vamos supor que seu apelido é... Sei lá, Cachorrão. Você não vai falar assim, ah, Avenida Cachorrão. Não, você vai querer, Avenida Afonso Pereira, né? Que é seu... Vamos supor que é seu nome. Então, a pessoa ser ouvida pelo nome dela faz total diferença. A quarta dica, né? Que o Daniel Kanderg traz é... Seja um bom ouvinte. O seja um bom ouvinte é muito daquilo de manter o interesse pelo outro. Mas assim, seja um bom ouvinte de verdade, tá? Não estou falando para você ficar com aquela cara de tonto. É só... Aham... Não, escuta a pessoa. Às vezes a gente quer falar muito e a gente escuta pouco. Só que tem que ser ao contrário. A gente tem que escutar mais. A gente tem que dar espaço para a pessoa se comunicar. E a pessoa está falando dela... Ah, vamos supor. Você é um cara sedentário. Você vai falar com um amigo seu que é ciclista. E ele está todo animado com o treino dele. Como está a frequência cardíaca dele. As zonas, os blocos de tiro e tal. E ele vai estar falando aquilo para você. Você não vai ficar com aquela cara de tonto, né? Você vai ficar... Nossa, cara, que legal. Mas o que significa isso aqui? Por que aqui está mais alto? E por que aqui está mais baixo? É quanto tempo de treino? Você usa qual equipamento para você ter esse conhecimento e tal? Seja um bom ouvinte, mas seja um ouvinte sincero. Mantenha-se interessado pela pessoa. E também escute o que ela está te falando. A outra dica também que o autor traz é... Fale de assuntos que interessem a outra pessoa. Vamos supor que você vai num encontro. E você é um cara que ama futebol. Mas a menina que você está saindo, ou também o rapaz, não gosta de futebol. Você vai ficar falando de futebol a noite inteira, meu? Claro que não. Você vai falar de um assunto que chame a atenção dela para que vocês mantenham um papo legal, para que ela tenha interesse por você e vice-versa. Então fale de coisas que agradem a outra pessoa. Não seja fechado. O Mahatma Gandhi dizia que a nossa mente tem que ser uma sala vazia com as janelas abertas. E a gente tem que enxergar todo o assunto, todas as ideias de uma forma diferente. De que a gente possa aprender com aquilo. Então não se fecha no seu mundinho não, tá? Expanda suas ideias e fale de coisas que as pessoas gostem. Não do que você gosta. Porque se você quer ter mais amigos, você quer fazer com que as pessoas gostem de você, você tem que se adaptar às devidas situações. E por fim, faça com que as pessoas sintam-se importantes. Isso vai também muito da parte do elogio. Fala coisa positiva para as pessoas. Ninguém gosta de estar cercado por gente que expõe negatividade. Se você faz um trabalho muito legal, você quer que um amigo seu fale Pô, cara, que legal. Continua assim. Você é um ótimo fotógrafo. Você é um ótimo pintor. Você é um ótimo bancário. Então enalteça a pessoa. Mas lembre-se, não confunda os elogios com bajulações. Eu já expliquei a diferença. E eu quero que você saiba que as duas coisas, ainda que sejam próximas, são totalmente diferentes. Aqui a gente não quer conseguir aplauso de alguém. A gente não quer conseguir apenas um seguidor no Instagram. Não. A gente quer fazer amigo. Então seja uma pessoa positiva para quem está à sua volta. Bom, pessoal. A gente termina a segunda parte por aqui. Faltam só mais duas partes. Eu espero que você esteja absorvendo bastante conteúdo. E também, né, entendendo como e o que fazer para ser uma pessoa mais querida e fazer com que as pessoas gostem de você. Bom, gente. Termino esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima.